29 anos de fundação oficial, porque na verdade o Flamengo é fundado 17 de novembro, mas por conta da república no 15 de novembro eles botam na ata oficialmente hoje. 15 de novembro, parabéns ao Jô Brunegos. É tudo uma mentira? Não, é por conta da ata, o simbólico da proclamação da república. A data foi escolhida? Sim. Foi a data que o Flamengo escolheu para marcar como a da sua fundação. Como a data da sua fundação. O dia 15 de novembro. E o presidente do clube, Rodolfo Landin, deu entrevista ao Flow Podcast e ele disse que o Flamengo ofereceu uma boa proposta de renovação ao Gabigol. E aí tem essas aspas curiosas aí, não sei se é ele que não acredita nele mesmo. Enfim, tenho aqui alguns trechos. A gente vai rodar os trechos? Não, sou eu que tenho aqui o texto, não é? Para passar, não é isso? Ele diz o seguinte, o ponto que prova que a gente acredita na capacidade de recuperação do Gabigol, já estou abrindo aspas aqui, tá? É que nós fizemos uma proposta no valor que ele pediu, mas por um ano. Não é o Flamengo que não acredita. Não sei se é o Flamengo que não acredita ou se é ele mesmo que não acredita nele. É daí que vem as aspas que estão ali no título. Porque se ele quer ficar no Flamengo e ele acredita no futebol dele, por que ele não aceita assim um ano e depois ele continua? Por outro lado, numa mesa de negociação, o Gabigol podia dizer, olha, eu fiz algumas coisas pelo Flamengo que justificariam talvez um pouco mais de confiança, não? O que eu ainda tenho para oferecer? É, a diretoria falando, você tem que se provar, e ele falando, eu já me provo, não tem nada para provar. Eu tenho, entre outras coisas, o mesmo número de gols do Zico em final de Libertadores. Sim. 11 das 18 finais que eu disputei, 11 das 17, são 16, acho que são 16 gols em 18 finais. Talvez o meu momento não seja o melhor de todos. Estou imaginando aqui o vai e vem de uma mesa de negociação, né? A conversa não fica num lado só. O Gabigol podia usar aquele argumento que ele usou em campo ali, né? Abrindo os braços e perguntando aí. Quando precisa de mim, eu não estou aqui? Mas, de fato, não é assim, vamos lá. O Gabigol vem de fazer mais gols em final e mais um título que o Flamengo conquista. Está tudo certo. Foi 3x1 no primeiro jogo, com dois gols dele, ele participa do gol do Rascaeta também. Mas não é o coroamento de uma grande temporada do Gabigol. Não é, está longe, mas muito longe de ser um bom momento dele no Flamengo. Eu lembro, ouvindo de grande jornalista, duas semanas atrás, que ele era um ex-jogador. Ex-jogador? Eu tenho medo. Antes do final da Copa? Acho que tem uma discussão aí toda sobre o tamanho que o jogador ocupa dentro do clube, né? É difícil terminar essas relações. Isso é uma nova habilidade que os clubes têm que aprender, porque... Antes alguém levava, né, Tino? Não precisava se preocupar com isso. A Europa vinha aqui e tirava os Gabigols. Agora a Europa não quer mais os melhores jogadores, quer os melhores promessos. Então, esse problema de excesso de estabilidade é um problema novo, né? Tem que aprender a lidar com isso. E aí tem uma questão simbólica, que se ele sair, como parece que vai, ele vai sair para o clube brasileiro. É. Até porque não tem mercado. É onde está o mercado. O mercado dele é aqui. Então tem tudo isso. Eu já vi torcedor do Flamengo dizendo que reconhece que ele não está jogando coisíssima nenhuma. Mas aí vem com a questão de que o clube não pode ser ingrato. É um ídolo na história do clube. Complicado mesmo lidar com essa situação. Eu tenho um amigo que só chamo o Gabigol de Gabigol, meu amor. É o nome completo. Gabigol, meu amor. Estou hoje apaixonado pelo Gabigol, que enfaixa o braço para ficar parecendo o Gabigol com aquela fita azul. Como é que faz com esse neto agora? Um Gabigol jogando por outro time, eventualmente fazendo gol no Flamengo, né? Não que o Flamengo não tenha vivido... Mas é o Gabigol, o peso do Gabigol é maior. Estou pensando aqui naquelas transferências complicadas e tal. Quando o Tita sai do Flamengo e vai no Vaz... O Bebeto também já teve. O Bebeto. O Romário. O Romário. Mas o Romário já não tinha essa ligação simbólica com o Flamengo. O Tita tinha, o Tita sai, faz gol de título contra o Flamengo, comemora efusivamente. É, você teve grandes jogadores que passaram pelo Flamengo e depois enfrentaram o clube pelos rivais. Sim. Mas nenhum deles provavelmente teve... Nem o Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, que é um jogador. Na história do Flamengo, nenhum deles teve o peso do Gabigol. Meu neto, Matheus, vai falar que Bruno Henrique é maior do que o Gabigol. Bruno Henrique é... Ele já está preparado para substituir o Gabigol. Sim, sim, sim. Bruno Henrique não, não. E o Bruno Henrique ficou, renovou o contrato. Ficou. Vai ganhar mais um título aí, vai passar o Zic Júnior como... Ah, é verdade. Como os maiores... É, mas aí vou puxar a sardinha... Gabigol e Bruno Henrique e Arrascaeta. Mas vou puxar a sardinha, que hoje tem muito mais copa do que tinha na época do Júnior e do Zico. Número de taça para ser levantada. Número de taça para ser levantada. É maior. Está na hora de fazer mais um rápido intervalo. A gente sai mais cedo com o redação.